O Brasil não pode mais esperar. Reformas como a administrativa e a tributária são fundamentais para a competitividade do setor industrial, que agrega valor, inova, é um grande gerador de empregos e paga bons salários. O Brasil precisa de mais indústria, mas infelizmente o setor perde participação no produto interno bruto. Por isso é urgente que o Estado ganhe eficiência e seja menos burocrático. Dessa forma, vai custar menos ao setor produtivo e à sociedade. Além disso, o sistema tributário deve ser mais simples, o que por si só já representará uma redução de custos para as empresas. Com as reformas, a indústria poderá competir em igualdade de condições e ajudar a impulsionar o desenvolvimento do Brasil. O Brasil não pode mais esperar.